Bom, boa noite. Gostaria de agradecer a coordenação do Selim por dedicar um tempo para nós refletirmos um pouco sobre aspectos concernentes à oralidade. Quando estava planejando, pensando, refletindo sobre nossa participação nesse evento, pensamos, quem nunca se impressionou ou se decepcionou com alguma fala? Quantas vezes a gente vê alguém falando e a gente diz assim, puxa, como fulano fala bem? Ou, ah, Maria, como é que a pessoa não diz coisa com coisa? Então, como a forma de a gente se expressar, de a gente manifestar oralmente como ela é importante, né? A gente pode impressionar e a gente pode decepcionar, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre isso, certo? A Camila vai nos munir da base teórica, né? Que é fruto da tese de doutorado dela, que foi, para mim, foi um grande aprendizado, eu estudei muito sobre oralidade na época em que ela estava sendo me orientando, né? Eu já tinha me encantado com a oralidade em algum tempo atrás, quando fui orientadora da Elaine, que deve estar nos assistindo, né? E, realmente, assim, eu acho que é um tema encantador, né? Um tema muito bom para a gente discutir um pouco. Depois da Camila, vem a Meire falar um pouco, refletir com a gente, com vocês e com a gente também, sobre o papel do professor. O que que professor... quais são as... Por que que a gente precisa fazer isso? E como é que a gente... aí, como é, a gente já vai trabalhar um pouquinho. Quando eu voltar, depois de Camila, depois de Meire, eu volto, certo? E vou apresentar duas propostas de atividades que trabalham com oralidade, para o aprimoramento, né? A gente não vai dizer que a gente vai querer o desenvolvimento, porque, na verdade, a oralidade, ela vem sendo desenvolvida. Agora, a gente precisa aprimorar, né? Porque, para ver se a gente não decepciona, para ver se a gente impressiona com a nossa oralidade. Tá? Boa noite. Então, agora vem a Camila, depois Meire e depois eu volto. Obrigada, Ana. Boa noite, gente. Agradeço, em primeiro lugar. Apesar de fazer parte do CELIM, da organização do CELIM, hoje está passando por esses dois papéis. Agradeço a Maria Clara e agradeço ao Davi, que foi quem tomaram a frente aí da organização essa semana. Eu vou colocar os slides aqui para começar a nossa fala. Só um minuto. Todos vêm? Já está visível aqui, Camila. Pronto. Como a Ana antecipou, e aí talvez alguns tenham prestado atenção aqui, a Ana disse, às vezes a gente fala e impressiona, às vezes a gente fala e decepciona, e às vezes a gente fala sobre falas, sobre oralidade, sobre conversa, sobre diálogo, sobre esse conjunto de termos, às vezes eles parecem estar meio interlaçados. E aí a gente aproveitou para fazer uma espécie de brincadeira com o título, que é justamente a oralidade que conversa é essa, já que muito do que se diz sobre a conversa tem se aproveitado para explicar o que é a oralidade. Então, só para resumir um pouco a organização das nossas falas, que já foi dito também, a gente vai começar discutindo um pouco o que é o aparato teórico conceitual, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, qual é a relação que existe entre essa teoria, que eu vou tentar explicitar aqui, em uma possível prática, e aplicações em sala de aula. Então, a gente pode até se perguntar, olha, mas o que é que essa oralidade, né, tem a ver com a nossa vida? A gente já fala naturalmente, porque, então, discute essa questão de oralidade. E a gente tem se deparado com outras falas no nosso dia a dia, que apontam para o contrário, como a própria Ana Célia já colocou, que é essa questão de a gente, às vezes, não consegue estabelecer um diálogo. Parece que tem duas pessoas conversando, parece que tem duas pessoas dialogando, mas, na verdade, o que a gente vê é um conjunto de dissensos ali, justapostos. Então, para discutir o conceito de oralidade, e aí talvez torná-lo um pouco mais claro, a fim de levar... Oi? Camila, não está aparecendo para mim os slides, eu vou precisar ver, né? Não está aparecendo para mais ninguém? Está aparecendo aqui, Camila. Eu acho, professora, que se você for aqui na lista dos participantes, onde tem 209, procurar a Camila e clicar em cima dela, onde tem a apresentação, aí você vai conseguir visualizar. É assim? Isso. Geralmente ficam duas entradas, uma com o meu nome e outra... Eu cliquei, mas não, aqui tinha a apresentação embaixo, aí eu não consegui. Vamos ver nessa aqui se dá certo. Pronto, deu certo? Não, mas vai falando. Deu, deu certo. Tá bom, perfeito. Então, quando a gente fala, quando a gente vai discutir um determinado termo, é preciso que a gente tenha alguma ideia do que é esse termo. Então, para retomar, às vezes, para se referir a determinadas situações orais, ou textos orais, ou gêneros orais, a gente diz, ah, mas a fala, ela é assim, assim, assado, e apresenta um conjunto de explicações para a fala. Às vezes, o que a gente quer é só explicitar que vai se tratar do meio oral, ou de uma modalidade oral. Ou, às vezes, quando a gente quer circunscrever essa oralidade, na verdade, o que a gente está se referindo é a noção de canal. Explicito de onde é que sai esse monte de termo. Às vezes, falar da fala, a gente é levado para a noção de diálogo, e, como eu disse, muitas vezes é levado para a noção de conversa. Esses termos foi um breve levantamento que eu fiz em definições de dicionário, e em determinados conceitos em gramáticas. E aí, percebi que o que ora se aplica para a fala também é utilizado em diálogo, num outro contexto. O que ora se aplica para a conversa é utilizado em outro contexto. Então, às vezes, do ponto de vista teórico, a gente tem que lidar com tantos conceitos e tantas definições interrelacionadas que chega uma hora que a gente perde a noção da definição desse fenômeno. Então, imagine, se eu quero tratar de oralidade, levar esse termo para um outro âmbito, eu preciso que isso esteja claro. Então, eu estou falando de fala, eu estou falando de canal, eu estou falando de oralidade. Inclusive, um dos dicionários traz a definição de oral ou de oralidade como uma leitura oralizada. Aquele momento em que a gente abre espaço para o menino falar alguma coisa dentro da sala de aula, e aí isso seria definido como oralidade. Percebam que é um problema circunscrever essa definição somente a esse aspecto. E aí a nossa proposta é de tomar a oralidade como um sistema semiótico. Não sei se dá para ver direitinho, mas quais são as implicações de pensar a oralidade como um sistema semiótico verbal. E aí eu trago para dentro da linguística sistêmico-funcional, que é onde eu tenho alguma leitura para poder dizer isso que eu estou dizendo. Então, quando a gente propõe a oralidade como um sistema semiótico, o que a gente quer, na verdade, propor é todo um aparato em que essa oralidade cumpra ainda um contexto cultural, ou seja, a nossa produção de textos, o nosso consumo de textos, a nossa relação com os textos, elas estão dentro de um contexto maior, que é o contexto dentro da nossa cultura, dentro de uma semiótica social, que é a proposta do Halliday. Então, quando a gente fala de gêneros orais, o que são esses gêneros orais? São um conjunto de textos que eu vou mobilizar para conseguir interagir com os outros dentro da minha cultura. Se eu vou para uma outra cultura, eu mobilizo também um conjunto de textos nessa cultura. Esse conjunto de textos, ele é mobilizado dentro das mais diversas situações. Então, dar uma palestra no auditório, se esse seriam, se a gente estivesse no auditório, seria uma coisa. Dar essa palestra agora nessa outra situação, eu já estou dentro de um outro, dentro de uma outra relação, dentro de uma outra interação, dentro de um outro contexto, preciso mobilizar outros recursos para conseguir me comunicar com vocês. E aí, eu tenho sempre uma situação específica para dar conta. Então, vou já retomar tudo isso. Mas, propor a oralidade, então, como um sistema semiótico, que foi o que a gente propôs, é justamente tentar dizer, olha, a oralidade tem aspectos de contexto, então, eu preciso considerar quem fala com quem, em que situação, em que momento, em que, e aí, pegando esses textos, em que situações esses textos vão aparecer, em que situação específica eu vou examinar isso. Então, quando a gente pensa o sistema semiótico, eu tenho um potencial enorme de recursos para fazer, manifestar essa ideia de oralidade. Então, o que é que eu estou tentando dizer quando eu digo que a oralidade é um sistema semiótico, é que ela envolve esses contextos que a gente acabou de citar, dentro da proposta da sistema funcional, mas, ao mesmo tempo, envolve a seleção de significados no nível discursivo. Então, para a gente conseguir negociar com o outro, a gente mobiliza recursos dentro desses textos orais, a gente mobiliza todo um aparato gramatical, e a gente mobiliza também diversos recursos fonológicos. Então, o fato de eu dar uma determinada entonação para uma coisa, fazer uma determinada pausa, selecionar determinadas orações, negociar segundo determinadas perguntas, dentro de uma situação formal, por meio de uma palestra, implica que eu estou relacionando todos esses elementos para dizer que a oralidade nem é só o gênero oral, como categoria, também não pode ser explicitada somente a partir de recursos como entonação, ritmo, pausa, e assim sucessivamente. Por que eu estou fazendo essas ressalvas? Porque, usualmente, para a gente conseguir dar conta disso a partir de outras teorias, parece que a gente sempre caminha ou para uma explicação do gênero ou para uma explicação dos recursos prosóticos, por exemplo. E aí, parece que a gente precisa estar sempre se mobilizando diversas teorias e diversas metodologias para conseguir explicar o que é a oralidade. E aí, aqui, a nossa tentativa é de mostrar que essas coisas estão relacionadas. Então, no contexto de cultura, conforme eu já tinha mencionado, o que a gente entende dentro dessa cultura é justamente a ideia de que existem famílias de gêneros que aí compartilham de determinadas características, cada família de gênero mobiliza seus respectivos gêneros, se está inserido dentro de uma determinada comunidade social, aquele gênero é produzido conforme um determinado propósito, e aí, composicionalmente, esse gênero pode ser explicado segundo estágios. no ensino, e aí eu estou fazendo esse gancho de um modo bem breve, porque tanto a Meire como a Ana Séria vão retomar esses, não vão retomar a teoria em si, mas vão falar de aspectos ligados ao ensino, ter esse aparato teórico metodológico permite a gente compreender, por exemplo, como é que a proposta curricular diz, você precisa desenvolver habilidades no aluno de lidar com uma exposição na feira de ciências. Quando eu digo exposição na feira de ciências, eu estou me referindo à ideia de um gênero oral, então eu preciso criar a habilidade de que esse aluno reconheça propósito, consiga organizar sua fala em termos de estágios, e aí, nesse sentido, eu estou relacionando a ideia de um contexto que esse menino vivencia com uma proposta didática. Já no contexto de situação, a gente vai observar aspectos mais específicos que vão ser mobilizados numa situação particular. cabem aqui perguntas, por exemplo, como para o campo, ou seja, para a atividade social em si, eu preciso me perguntar qual é a atividade que eu dependo da oralidade para estabelecer comunicação, ou seja, que tipo de atividade, que tópico vai ser desenvolvido. Do ponto de vista das relações, me interessam como é que as minhas relações com os demais participantes, elas implicam uma relação mais próxima, mais distante, mais hierárquica, mais participativa, ou menos, menos hierárquica, menos participativa, e assim sucessivamente. Do ponto de vista do modo, me interessam quais são os meios, quais são os canais, como é que a fala é articulada, todo mundo participa, só uma pessoa participa e as demais funcionam como uma espécie de auditório, qual é o papel da linguagem. Aqui na palestra, por exemplo, eu estou mobilizando linguagem para conseguir estabelecer uma situação de fala com vocês, mas tem outras atividades que a gente sequer demanda uma linguagem aqui, linguagem no sentido verbal, para eu conseguir interagir com o outro. Então, esses, e aqui eu estou falando de um modo bem simplificado para tentar dar conta do que é que está implicado na situação, mas notem, se o nosso aluno vai conversar, por exemplo, com o professor, isso é uma situação que envolve oralidade, mas do ponto de vista das relações, envolve uma relação hierárquica. O professor tem um determinado papel naquele momento, e o aluno tem outro papel numa espécie de subordinação com perdão na palavra entre aqueles papéis sociais. Quando a Maria Clara, por exemplo, diz que hoje eu estou na figura de vice-coordenadora e de palestrante, eu estou assumindo dois papéis sociais distintos nessa situação, consequentemente, eu vou falar de dois lugares diferentes. E daí também as outras relações. Então, no ensino, cabe, por exemplo, a gente considerar em relação ao aluno, a adequação a uma determinada situação. O assunto é adequado, ele foi desenvolvido, os interactantes possuem que tipo de relação um com o outro, que meios estão disponíveis para o aluno conseguir realizar essas interações via oralidade, quais são os canais, e assim sucessivamente. Então, notem que o gênero vai demandar numa situação específica esse arsenal de elementos, para eu considerar como é que isso vai refletir nos demais níveis. Num nível semântico discursivo, cabe perguntar como é que nós negociamos nos textos orais. Geralmente, quando a gente, de uma tradição da sociolinguística internacional, a proposta de se olhar para esses textos orais estava muito vinculada a olhar para a conversa. Então, percebam, quando a gente começa a discutir sobre conversa, é muito comum, de um ponto de vista bem do senso comum. Alguém fala, outro alguém fala, alguém pergunta, outro alguém responde, e assim sucessivamente. Mas, numa proposta de descrição dos textos orais de um modo bem amplo, incluindo textos não conversacionais, isso também é possível de acontecer. Retomo a ideia dessa palestra. A gente começou com a Maria Clara abrindo o trabalho, passou a fala para a Ana Célia, e agora eu assumi a fala. Por mais que isso tenha uma espécie de estágio bem definido dentro do gênero textual, não deixa de ser uma troca. E a gente, de certa forma, não deixa de negociar sentidos ao longo dessa troca. Então, no nível semântico discursivo, cabe investigar diversos outros aspectos. Mas aqui eu fiz o recorte para mostrar que interessa a gente pensar, sejam em gêneros conversacionais, sejam em gêneros não conversacionais, como é que ocorre esse processo de negociação. De novo, eu não sei se está dando para ver direito, mas no primeiro exemplo tem assim, como era o nome daquilo, aí vem outra pessoa, venenosa, aí a primeira pessoa responde, não, era, aí vem outra pessoa, carnívora, aí a pessoa volta a responder, não, era encantada. O que está acontecendo aqui? Está havendo uma troca de falas para negociar o que é que vai ser predicado acerca do nome da planta. Então, isso, por mais que se esteja inserido dentro de uma história, como é o caso aqui, está havendo uma micro negociação para chegar a um consenso em alguns casos da manutenção do dissenso. Embaixo também tem só uma pessoa, mas o que acontece é que ele diz, bem-vindos ao canal do Isaac, mas quem é Isaac? Só eu falo, meus anjinhos, e aí não aparece nenhuma outra pessoa, mas espertamente o que é que esse menino faz? Ele projeta um possível interlocutor, que ele diz, bem-vindos ao canal do Isaac, mas quem é Isaac? Percebam que ele não precisaria perguntar quem é Isaac porque é ele mesmo, mas ele utiliza isso como um mecanismo de uma possível fala para conseguir negociar esse sentido em torno do nome dele. Então, o que a gente tenta ver nesse panorama aqui de um possível nível semântico discursivo, tem outros vários dentro da sistêmica funcional, é justamente pensar como é que se dá esse processo de intercalação, de negociação, e aí, consequentemente, cada função que eu assumo ao tomar a fala. O que é essa função? Eu vou perguntar, eu vou responder, eu vou contrapor, eu vou discordar, eu vou o quê? Ao tomar a fala. Tudo isso, todos esses movimentos que estão aparecendo aqui enquanto funções, aqui, com certeza, não vai dar para ver, mas aqui seria uma tipologia dos movimentos, a gente teria minimamente movimentos de abertura, como é que eu começo a interagir com o outro, e movimentos de manutenção, como é que eu continuo essa interação. E aí, isso é desmembrado em diversos outros que não caberia a gente discutir aqui. Então, no ensino, considerar esses processos de negociação permitiria que a gente discutisse como é que o meu aluno vai começar o seu gênero, e aí, a gente vai ter diversos tipos de começo a depender do gênero. Retoma a ideia dos vídeos do YouTube, não vou entrar no mérito de definir se isso é gênero ou se não é, mas se a gente tem aqueles começos, é tão forte que a gente já sabe que alguns, os inícios dos vídeos começam mais ou menos. E aí, pessoal, fala, galera, não esqueçam de dar um like, comentar, curtir, compartilhar, ou seja, existe uma certa estabilidade, manutenção, repetição de determinados movimentos nesse gênero, ou seja, nessa situação específica. E aí, uma tipologia de movimentos de como isso é possível prosseguir. Então, daí, esse desenvolvimento de habilidades de como tomar, manter, retomar, e assim por diante. A fala. Isso está diretamente vinculado com os aspectos gramaticais. Então, como é, de um ponto de vista analítico, como é que eu identifico aqueles movimentos de começar, rebater, discordar, isso geralmente está identificado com uma oração e com uma escolha tonal. Vou começar pela oração para justificar o nível lexic gramatical e em seguida eu passo para o nível fonológico. Então, quando a gente pensa naquele exemplo de como era o nome daquilo, como era o nome da planta, a gente tem toda uma oração, essa oração é identificada como um movimento porque a oração bate com uma determinada tonalidade. cabe aqui eu entender aquele movimento ele foi construído com o modo declarativo, com o modo interrogativo, com o modo imperativo, qual é o sujeito, por que eu estou perguntando qual é o sujeito nesses termos? Porque o sujeito dentro desse nível da sistêmico-funcional ele é aquilo que a gente vai negociar um com o outro. Então, quando eu digo o nome da planta era venenosa e alguém diz não, o nome da planta era encantada, o nome da planta que é o sujeito é o que eu estou negociando com o meu interlocutor. Então, quando alguém diz que não, alguém está, alguém vai inserir alguma coisa para rebater o que eu estou predicando sobre a planta. Não sei se está claro, mas se não tiver, fiquem à vontade para perguntar no chat, depois eu respondo. Então, a esse sujeito é atribuído o que o Raul e Deus chama de responsabilidade modal, que é o que é negociado dentro do nível semântico-discursivo. Esse é um aspecto que pode ser considerado dentro dessa léxica gramática. Então, para o ensino, interessa para a gente considerar como é que se dá a seleção desses diferentes tipos de oração, se é declarativo, se é imperativo, se é interrogativo, além de considerar, por exemplo, que papel esse sujeito tem dentro desse processo de negociação. Notem que um pedido, ele pode tanto ser manifestado por uma oração declarativa, como por uma oração interrogativa, como por uma oração imperativa. então, e retomando, isso depende da situação em que você está inserido. Tenho certeza que ninguém vai chegar para o seu chefe e dizer, me dá água, ou seja, você não vai utilizar um imperativo para fazer esse pedido que, na verdade, acaba soando como uma ordem. Então, é possível que a gente utilize outros modos gramaticais para conseguir dar conta de que movimento eu vou utilizar para negociar com o outro. e aí o último nível seria a ideia de que se a oração ela co-ocorre com um determinado tom, quando, aqui voltando para aquele exemplo, quando ele diz bem-vindos ao canal do Isaac, isso é uma afirmação. Em geral, a gente tem, já quando vai, ouve essa discussão em termos de entonação, ver que a entonação descendente ela é uma afirmação, uma entonação ascendente ela é uma interrogação. E aí isso está diretamente relacionado com o modo oracional. mas a gente cria tantos efeitos de sentido com a modificação dessas entonações que isso vai co-ocorrer junto com os movimentos para reforçar ou não o nosso processo de negociação. Além disso, outros recursos também vão ser convocados para conseguir mobilizar esse processo. Então, determinadas pausas que a gente faz para dar voz ao outro, determinadas pausas que a gente faz para organizar nossa fala são todos elementos fonológicos que estão diretamente relacionados com os outros aspectos. Então, do ponto de vista do ensino, quando a gente diz a gente precisa ensinar nossos alunos a ter expressividade, a falar com determinada entonação, o que a gente está considerando são diferentes recursos desse nível, ou seja, tonicidade, tonalidade, pausa, ritmo, para ele conseguir alcançar o efeito de sentido que ele quer em virtude dos outros elementos. Então, de novo, percebam que quando se fala em nível fonológico, não é um nível fonológico deslocado, essa tonalidade foi utilizada com que modo? Foi com um modo declarativo? Foi com uma interrogação? Para fazer o quê? Uma pergunta? Dar uma resposta? Fazer um pedido? Contrapor? Em que situação? Mais formal? Mais informal? Com alguém que tem mais autoridade do que você? Com alguém que tem menos autoridade? Em que gênero? É uma palestra? É uma conversa informal? É uma fofoca? Ou seja, quando eu faço essas perguntas, o que eu estou tentando deixar explícito? Que todos esses níveis, desde o contexto de cultura, passando pela situação, nível semântico discursivo, lexo gramatical e fonológico, se integram para conseguir dar conta de uma oralidade em que situação, texto e gramática estejam correlacionados. Então, eu sei que foi muito rápido e foi um panorama bem amplo, mas foi só para dar uma ideia do que a gente tem considerado em termos de oralidade de hoje. E aí, como tendo esse arsenal teórico-metodológico, talvez a gente tenha determinadas ferramentas para lidar com a oralidade dentro da sala de aula. Que não seja só aquela proposta de o meu aluno falou, a oralidade foi trabalhada. Eu queria agradecer, mais uma vez, a organização do Selim, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e eu passo, então, a palavra para a Meire. Obrigada. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente, professora. Bom, é porque eu não tenho o retorno, é que fica difícil. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, né, de estar nesse evento tão grandioso, né, para mim, eu não tinha, assim, ideia, né, a professora Anaceli, a professora Camília me convidaram participar desse evento, eu não tinha ideia, assim, da dimensão, né, que ele tem assumido, parabenizar a todos, né, agradecer a oportunidade. A minha fala, ela é uma fala reflexiva, certo? No meu pós-doutoramento, eu estou trabalhando, né, trabalhei com a literatura infantil, a oralidade, tanto na perspectiva da oralidade, no sentido de recontar histórias para motivar uma escrita como para motivar um textoral. Mas a minha fala hoje, ela está centrada, né, numa reflexão em relação ao ensino da oralidade com os professores, né, essa paixão pela formação de professores, de sempre estar refletindo, né, sobre isso, né, sobre essa prática pedagógica me levou a escolher alguns pontos para discutir, conversar e refletir, né? Bom, eu inicio conversando brevemente sobre as dimensões do oral, que é o primeiro slide que vai ser apresentado, que é um quadro, né, que ele é um objeto multifacetado, multidimensional, e depois eu tratarei de alguns impasses em relação à oralidade e ao ensino. Essa parte eu vou usar só o quadro, eu resolvi falar as dimensões do oral, e, posteriormente, nos outros slides serão apresentados, né, os outros pontos. Bom, eu vou falar das cinco dimensões, que é a dimensão afetiva, a dimensão social, cognitiva, interativa e linguística, né, do âmbito do oral, mencionando que elas acontecem ao mesmo tempo, né, que embora haja momentos em que uma dimensão é mais saliente que a outra, mas dependendo do foco pedagógico, nós podemos privilegiar uma dimensão, ou a afetiva, ou a cognitiva, ou a linguística, certo? E é bom deixar claro que essas dimensões, elas estão sempre presentes, né, quando estamos produzindo textos orais. Então, do ponto de vista didático, nós não podemos trabalhar todas as dimensões ao mesmo tempo, elas assumem um estatuto de cor-presença. Então, na dimensão afetiva, falar é uma maneira extremamente forte de se expor perante os outros, né, por exemplo, se eu peço para uma criança contar uma história para os colegas de classe, logo ele fica trêmulo, né, então, ele perde a fala, ele gagueja, ele hesita, então, todo esse processo tem a ver com essa dimensão cognitiva, essa dimensão afetiva da oralidade. E se nós formos pensar na escrita, né, esses traços, eles não são tão evidentes quanto se mostram na dimensão afetiva. E nós, professores, precisamos, né, trabalhar com os alunos essa dimensão. A dimensão social, ela não é menos importante, porque o oral apresenta um marcador social identitário. Permite, de uma parte, possui os caracteres, características a um indivíduo se situar dentro de uma comunidade particular, como também permite que os outros, né, o identifiquem como pertencente a essa ou aquela comunidade, ou esse ou aquele meio sociocultural. Então, em vista disso, ele é um marcador identitário muito forte em seus aspectos, que podem ser tanto positivos quanto negativos. às vezes, no contexto escolar, o professor, ele pode desenvolver um pré-julgamento, né, sobre as capacidades ou não de êxito de certos alunos em função de identificar a sua origem social e cultural por meio desses traços identitários. Foi realizada uma pesquisa por uma autora francesa, Sylvie Plana, e ela fez uma pesquisa com crianças pequenas, mais ou menos seis, sete anos, e ela gravou duas vozes, dois adultos, falando sobre um itinerário, ela colocou para as crianças ouvirem e ela perguntou qual é, quem é o papai médico, quem é o papai operário, e as crianças conseguiram identificar somente pela voz a profissão do adulto que elas ouviram no áudio. Elas reconheceram. Então, isso mostra que os traços fonológicos, eles são poderosos, né, e muitas vezes a gente pode afirmar que ele é até mais forte do que o próprio conteúdo e a própria forma linguística. Outro ponto é que se o oral pode classificar de determinada maneira os indivíduos nos grupos, né, dentro dos grupos, ele pode também classificar esses indivíduos nos grupos da sala de aula. Então, pensando nisso, podemos intervir no sentido de inserir os indivíduos dentro da comunidade escolar e o professor pode ensinar as regras de comunicação e de circulação de fala que devem ser explicitadas. Como conclusão didática, eu esqueci de colocar o nome, como conclusão didática, né, dessa dimensão social, nós podemos compreender que a comunidade da nossa sala de aula é reunida por interesses intelectuais, não é? Nós estamos no contexto, em um contexto de aprendizagem, nós estamos na escola para viver juntos e aprender juntos e por focalizar a nossa atenção coletiva a um determinado número de objetos de aprendizagem. E para que isso aconteça, nós precisamos interagir com o outro e relacionar esses saberes de modo que a gente cria uma comunidade escolar e que essa comunidade ela assuma um sentimento de pertencimento. Então, reconhecer que essa comunidade ela possui marcas identitárias que são inerentes à dimensão social do oral. Então, qual seria a comunidade que gostaríamos de formar dentro da nossa sala de aula levando em consideração que nós estamos em um contexto de aprendizagem? Bom, a outra dimensão é a dimensão cognitiva. Ela é bem complexa, né? Eu vou só citar alguns pontos que eu achei interessante. Ela diz respeito à relação entre pensamento e linguagem, né? Será que a linguagem determina o pensamento ou o pensamento determina a linguagem? A gente pensa primeiro e depois fala ou a gente fala e vai pensando ao mesmo tempo. A gente pode pensar em situações de sala de aula que o professor fala pense e depois você fala. Ou então, vai falando que você vai conseguindo organizar o seu pensamento. Então, tem essa discussão. E outro aspecto é sobre o próprio processamento da linguagem. Falar é complexo, né? Por quê? Porque nós acionamos vários mecanismos ao mesmo tempo. Primeiro, uma ação, nós conceitualizamos. Para conceitualizar, nós temos que ter uma representação daquilo que a gente vai falar e de nossas intenções. Ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar os meios linguísticos. Ao mesmo tempo, nós utilizamos o nosso aparelho motor. Ao mesmo tempo que eu estou falando, né? O que nós falamos, nós temos que pensar na próxima palavra que vamos dizer. Então, nesse processo, existe uma defasagem forte entre o momento que a gente fala e o momento que há a concepção da fala. Essa defasagem é extremamente frágil, mas ela explica a dificuldade que apresenta o ato de fala, né? Não é uma coisa assim simples. E é difícil prever, por exemplo, uma longa duração de um enunciado. Salvo se a gente dispõe de mecanismos, né? De estratégias para mobilizá-los. Por exemplo, os jovens, eles têm menos estratégias que uma pessoa, um palestrante já maduro. Porque a gente escolhe a palavra, tem que adaptá-la ao contexto de produção, né? E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Nós falamos e nós nos escutamos ao mesmo tempo, nós operamos um ciclo de correção se necessário, quando a gente percebe que falou algo que não gostaríamos, nós retomamos, hesitamos, corrigimos, reformulamos, repetimos, ou seja, há um sistema de monitoramento que funciona ao mesmo tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. E do ponto de vista didático, é difícil assegurar de uma só vez a qualidade da formulação e a qualidade do conteúdo quando a mensagem exige um esforço conceitual. Por exemplo, a gente não pode exigir que nossos alunos, eles falem sobre determinados conteúdos complexos que exigem determinada reflexão, que exigem uma pesquisa sem uma preparação, né? Porque é um esforço cognitivo enorme, né? Levando em consideração todas as dimensões sociais, mais afetivas, né? E cognitivas, então seria muito, muito, muito exigente, né? Seria muito não próprio a gente expor, né? O aluno dessa maneira. Para ele falar, ele precisa realmente de uma preparação, né? Visto que falar é extremamente complexo. E a dimensão interacional, ela tem alguns aspectos também, né? Relacionados, como dar-se conta da situação envolvida, cooperar para reduzir as lacunas da compreensão, explorar propriedades pragmáticas da língua, compreender a gestão dos papéis e dos lugares de fala, saber ouvir, demonstrar respeito, empatia, alteridade pelo outro, tudo isso está envolvido nessa dimensão internacional. internacional. Bom, é em contato com o outro que nós nos conhecemos, né? Alunos que não aceitam críticas, ou que são Maria vai com as outras, né? Isso tudo a gente percebe nesse contexto de sala de aula, quando essa comunidade está sendo instaurada, trabalhada, desenvolvida. E esses elementos, eles são elementos de reflexão do professor. como que eu posso ajudar o meu aluno a ouvir o outro, a aceitar uma crítica, a aceitar um ponto de vista, ou defender o ponto de vista. Então, são nuances, né, do professor na sala de aula que precisam ser refletidas. Camila, pode passar o próximo, por favor? Ah, eu acho que, bom. E, assim, quais são as principais dificuldades, né, que a própria natureza do oral, ela apresenta alguns impasses, né? Por exemplo, essa questão da rivalidade e da hierarquia, né? A gente sabe que a responsabilidade da escola, da escola, a imersão da criança é na cultura escrita. Então, sempre foi colocado a escrita como uma prioridade. Na educação infantil, como as crianças têm muito tempo, elas estão, assim, em desenvolvimento da linguagem, é dar um tempo maior para as práticas orais. Mas, à medida que o tempo vai passando, parece que esse lugar, ele vai ficando menor, né? Então, infelizmente, as práticas de ensino da oralidade, elas vão, com o passar do tempo, né, diminuindo. E alguns professores acham que quando a língua oral, ela está instalada, é uma tarefa impossível de você agir, né, nessa linguagem oral. Por exemplo, ah, eu já falei mil vezes que não é para ele falar assim, ele repete o tempo todo. Então, isso às vezes a gente escuta os professores. Ah, a gente corrige, não corrige, eu corrijo hoje, amanhã ele fala do mesmo jeito. Né? Então, a gente não pode pensar dessa forma, né? Porque ele traz esse contexto sociocultural que ele não é capaz de se adequar a uma situação pedagógica, né, que exige um monitoramento da linguagem, por exemplo. Então, as práticas do oral, elas assumem um papel que não pode ser negligenciado no determinismo escolar. O oral é um poderoso marcador social, como a gente já comentou, o seu efeito é difícil de esconder, ele pode nutrir-se de pressupostos ou pré-julgamentos quanto à origem social dos alunos e, por consequência, a capacidade desse meio, que a capacidade desse meio tem de ajudá-los a progredir. Então, a gente precisa compreender que a linguagem, que a oralidade, né, ela é uma faceta, né, ela é um objeto de ensino-aprendizagem que deve ser levado em consideração. Próximo. Bom, existe outro conceito, né, que é o conceito que ou a oralidade, ela é concorrente da escrita na escola, ou ela assume uma postura de submissão, né. Uma vez que a oralidade, né, ou práticas de oral na sala de aula, elas exigem tempo e energia, muitas vezes, o professor acredita que não vai dar tempo de determinar os conteúdos porque realizar uma atividade oral é muito espelhoso. Basta a gente pensar numa atividade do Enem, uma só, uma questão do Enem, que assuma a perspectiva oral, né, a gente não consegue imaginar como seria isso. Outro aspecto de submissão que a gente pode pensar, além de levar a escrita como um patamar superior, é pensar que mesmo trabalhando oral, a gente tem que ter uma referência no escrito, né. Na verdade, não há como medir o patamar que a escrita ocupa na sociedade, porque há determinados papéis, há determinados lugares que a gente conquista com o domínio da escrita, mas há outros que a gente domina com a competência no oral. Então, a representação também que nós fazemos da escrita define que patamar ela se encontra na nossa sala de aula. Se a gente reconhecer, né, algo que algumas vezes os grupos sociais que dominam a escrita se sentem inferiores àqueles que não conhecem o seu uso, a gente vai fazendo um esforço para não ter uma atitude etnocêntrica, né, dentro da sala de aula. Pode passar, Camila. Bom, aí essa palavra oral, né, na prática pedagógica, ela pode assumir três concepções, né, o oral, né, a Camila discutiu sobre essa questão dos termos, é uma coisa que a gente, né, sempre fica pensando, ele pode aparecer no livro didático, né, como orientando alguma atividade, o oral, ele pode ser visto no primeiro momento com a modalidade pedagógica para gestar a sala de aula, as atividades do professor, mas que necessariamente não objetiva desenvolver a oralidade. O oral, ele pode aparecer como instrumento a serviço da aprendizagem, foco no conteúdo, nos objetivos didáticos, por exemplo, dar sua opinião sobre uma história, um texto, né, discutir com os colegas sobre o manual de instrução para montar um brinquedo, por exemplo, então o foco, nesse caso, não é o desenvolvimento da oralidade, mas a oralidade é um instrumento que está a serviço de outras aprendizagens, ou um objeto de aprendizagem, né, que essas situações dão lugar à aprendizagem das nuances no oral, aí a gente faz um trabalho realmente, de fato, voltado para a oralidade, bem como a Camila comentou, né, todos os aspectos envolvidos, né, na oralidade, e é nesse sentido a gente observa, a gente analisa, a gente avalia, a gente melhora a qualidade das apresentações orais, a gente identifica pontos frágeis e pontos fortes na argumentação, a pertinência do, a permanência do tema, né, quando o aluno foi expor, a sintetização, a ampliação da temática, a identificação das características do gênero, a adaptação do léxico, se foi compreensível ou não, ou até mesmo situações mistas, né, então a gente usa a leitura para a apreensão do conhecimento e depois a gente também pode apresentar esse conteúdo dado e analisar esses aspectos. Próximo. Bom, existe também precauções quanto a ensino na oralidade, né, eu vou teorizar a oralidade para os alunos, os principais conceitos, vou fazer uma prova. O que é entonação, vou cobrar, né, a oralidade, ela envolve um saber e um saber fazer. E esses domínios estão assentados em uma prática, em uma análise. Então a gente tem que ter algumas precauções para que a oralidade ela seja de fato uma ação na sala de aula. E os objetivos não apenas centrar em competências de linguagem, né, como recontar, ler, debater, interagir, mas exige formas múltiplas de enunciados que dependem de um grande número de fatores, natureza dos gêneros, papéis sociais, situação de comunicação, né, tudo aquilo que a Camila comentou é levar em consideração no ensino da oralidade. As especificidades, ela não pode ser avaliada com base na escrita, obedece um ensino gradual, partindo de situações cotidianas dos alunos, há uma tendência tanto no oral quanto no escrito de usar como referência textos de prestígio, grande conferencista, debatedores, textos complexos, né, mas quando iniciamos de fato o processo de ensino, né, no âmbito da oralidade, muitas vezes não há necessidade de exigir o excepcional no momento em que os alunos necessitam de fato aperfeiçoar formas mais significativas e cotidianas do oral. É sobretudo improdutivo privilegiar um oral de estrutura artificial, né, como a gente sofreu muito na redação escolar, né, a artificialidade da língua, tem estudos e pesquisas, né, que tratam dessa artificialidade, em detrimento da variedade da riqueza de situações autênticas de uso. Pode passar. Então, eu coloquei a imagem do camaleão, né, pensando que a gente deve garantir o desenvolvimento de competências que permitam ao aluno ter o domínio da língua oral em diversas situações, né, que ele possa, de fato, né, não ser, os traços, os traços identitários do oral não podem servir de pré-julgamentos, e que ele possa, em cada situação de uso da língua, se adequar, né, se proteger, né, e se emancipar cada vez mais. Bom, para final de conversa, ou quase final de conversa, eu coloquei algumas questões, três, né, é quantas competências orais são determinantes para a inserção e o êxodo do aluno? Quantos são os instrumentos de discriminação social que a escola precisa combater? E a gente falou que um dos instrumentos, né, seria os traços fonológicos da oral que está presente, né, em cada um de nós? Até quando iremos permitir que os pesados programas, conteúdos, as avaliações externas, sacrifiquem o lugar do ensino e da aprendizagem da oralidade? Investir no desenvolvimento de uma didática do oral, de fato, né, nos obriga a ter uma nova postura, autorizar o centro da fala para o aluno e não mais para o professor. Compreender os objetos do oral, né, que existe uma bibliografia que discute, né, quais são esses objetos do oral e as habilidades envolvidas e essas posturas podem nos levar a organizar de forma diferente o espaço escolar, privilegiar as condutas colaborativas, além de ter a oportunidade de explorar novos instrumentos, né, para que a gente possa trabalhar com oralidade, como, por exemplo, as tecnologias disponíveis, mas utilizar as tecnologias para desenvolver a outra, a oralidade é uma outra conversa. Muito obrigada. Bom, deixa eu me ver aqui, porque eu tenho que pegar de novo, eu fui botar o meu microfone e a apresentação saiu de novo. A apresentação saiu de novo, vamos lá, Camila. Eu vou parar e colocar ela de novo para ver se aparece. Quando eu fui ligar o microfone, ela desapareceu. A Camila ainda vai compartilhar de novo, vai dar certo. Apareceu? Não. Está dando para ver? Não? Não, mas eu vou falando. Mas, será bom procurar, você procurar aqui? Pronto, apareceu, a Camila. Então, vamos tentar concluir. Bom, eu trouxe para esse momento duas propostas de atividade, por isso eu coloquei levando a oralidade para a sala de aula. São duas propostas que eu já fiz, o pessoal que está aqui na sala, que foi meu aluno, já participou. Fique tranquilo, viu, porque vai ter que ver de novo, porque agora eu vou só explicar. Não vou aplicar, né, porque não dá para aplicar. A primeira atividade, pode passar, Camila, atividade 1, eu chamei de avaliando a oralidade, certo? O que é isso? é, realmente tem muitos ganchos que eu gostaria de fazer com as falas anteriores, deixa eu ver, ixi, já são sete horas, é, eu gostaria de fazer com as falas anteriores, e eu sei que eu falo demais, eu não vou fazer não, vou deixar vocês fazerem, tá? Eu falo demais, se me deixarem, eu falo aqui até amanhã, eu não vou fazer isso com vocês. Então, essa atividade, normalmente, por exemplo, quando eu faço uma atividade com os meus alunos, eu peço sempre que eles pensem, pra que que eu tô fazendo isso? Por que que eu vou fazer? Gente, você não pode fazer uma atividade só porque tá no livro, você tem que fazer uma atividade porque você tem certeza de que aquela atividade vai desenvolver estratégia A, B ou C no seu aluno, vai ajudar o seu aluno a melhorar nisso, naquilo. Então, você tem que saber por que que você tá fazendo e pra que que você tá fazendo. Então, essa atividade, pra que que eu faço? Pra refletir com o aluno a importância de serem conhecidos, os critérios a partir dos quais seu texto e seu desempenho oral serão avaliados. É muito interessante porque, como eu disse no início, às vezes a gente diz assim, ah, como fulano fala mal, ou ah, como ele fala bem, o que é que é falar mal ou o que é que é falar bem? Certo? Quais são os critérios que você usa pra dizer que aquele é um texto apropriado, adequado, e que ele está dentro do padrão esperado para uma apresentação oral? Certo? Então, essa atividade, ela, eu acho ela muito boa pra ser feita, por exemplo, com o professor, eu faço muito nos cursos de formação e no curso de letras, nas formações, professores. porque, pra o professor saber que ele precisa ter critérios para avaliar, e ele precisa dizer pros alunos dele que eles têm, que ele tem critérios, que eles vão ser avaliados sob critérios X, Y ou Z. Certo? Então, como é que eu faço isso? Solicitando que cada grupo, né, eu devido a sala em grupos, eu organizo em grupos, leia um poema e produza um texto oral. Então, nesse caso, você pode fazer com outros textos, né? E aí, eu, normalmente, eu digo, vocês vão ler esse texto, eu faço essa atividade, gente, em dois momentos. No primeiro, eu digo, vocês vão ler esse texto, né, e vão produzir um texto, esse poema, e vão produzir um texto oral no qual você defende o ponto de vista acerca do assunto, tá? Eu digo só isso, só digo isso para o aluno. Por que que é importante a gente fazer uma atividade dessa? É importante desenvolver o aluno, a habilidade de produzir textos orais, observando as estratégias discursivas, os recursos linguísticos, a postura, tudo, tudo que você trabalha na, numa, todos os, os meandros de uma, de uma fala, né, de uma apresentação oral. Eu não gosto de dizer fala, porque é diferente, fala, né, de apresentação oral, de linguagem oral. Há diferenças, que a gente não vai falar aqui, não, mas a Camila falou um pouquinho no começo. É importante refletir sobre a expressividade, a gestualidade, levando em, levadas em conta para a construção dos possíveis efeitos do seu discurso. A gente faz muito isso, a gente vê uma pessoa ou na televisão, ou qualquer uma apresentação, você diz assim, mas olha, isso é jeito da pessoa falar? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, nessas apresentações, aqui vocês não estão vendo a gente, mas, por exemplo, se fosse uma apresentação que a gente estivesse fazendo lá no auditório, como eu, tradicionalmente, eu não posso estar o tempo todo só lendo, eu tenho que estar falando. Então, tem essas coisas, essas especificidades das apresentações orais, que a gente tem que trabalhar isso com o aluno. Bom, então, vou dizer para vocês as instruções que eu dou para os nossos professores e professores em formação, né? O que é que eu faço? A atividade, ela se desenvolve em duas etapas, como eu falei. Aí, na primeira, eu não exponho os critérios, e só digo isso, que eles vão ler o poema e vão produzir um texto, o grupo vai produzir um texto para expor para a turma. Aí, o que a gente faz? Eu convido dois alunos para serem avaliadores da apresentação oral. levo para um cantinho da sala e entrego para eles os critérios a partir dos quais eles vão avaliar a apresentação. Eles não vão avaliar os colegas, eles vão avaliar a apresentação. Veja a diferença. Aí, cada grupo recebe o poema, lê, identifica o assunto, prepara seu texto, e com um tempo determinado, porque eu quero que passe todos os grupos, passam, uma primeira rodada, aí, depois da primeira rodada, o professor pede que a dupla, né, eu peço que a dupla faça a avaliação dos grupos, explicitando os critérios utilizados na avaliação. É uma pegadinha, obviamente, mas é para o professor ter, saber que ele precisa mostrar para o seu aluno como ele vai ser avaliado. Não existe essa história de você, ah, vou fazer a prova, mas eles não sabem nem como é que vão ser avaliados. Que história é essa? Todos nós precisamos saber disso, né? Então, depois dessa rodada, há uma rodada de apresentação e o, passe aí, Camila, os textos, por favor. Então, por exemplo, esses textos eu coloquei na tela, mas, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou cheia de de trique-trique e eles são, eu, eles são todos de um mesmo, desse mesmo barco, desse mesmo livro, Barco de Sucata, são todos poemas sociais, certo? Porque eu queria, realmente, eles, eu copiei e plastifiquei todos que eu ia usar. Não são, eu não usei só esses quatro, eu usei, se eu não me engano, eu usei oito, oito foi seis, do livro, certo? Então, menina faxineira, tem menina das pernas finas, é faxineira, a vassoura, quando em quando, é fada milagreira, mais das vezes, feiticeira, desfaz a esperança da menina faxineira. Motivo, pedrinho vai para a escola, chova pedra ou canivete, pés descalços na poeira, vira roda, vira flete, não é que muita coisa lá na escola ele aprenda, uau, é que nela tem merenda. Aí, jornaleiro, seu grito vendendo jornais na festa do morro traz o eco dos anjos sem sonhos pedindo socorro. Greve, as panelas da favela fazem greve de fome, faz mil e tantos anos que não cozinha sonhos para os meninos sem nome. Então, vocês veem que todos esses, todos os textos desse livro, eles são bem poemas sociais curtinhos, então, o que é que eu esperava que os alunos fizessem quando eu disse, vocês vão pegar o assunto e vão discutir, vão argumentar, construir um texto argumentativo para você vai defender um ponto de vista. Muito interessante, por quê? Porque na primeira rodada, as três vezes que eu apliquei essa atividade em turmas ou em formação de professores por aí afora, a tendência das pessoas é dizer simplesmente o poema. Ele fala isso, fala isso, fala aquilo. Quando, na verdade, o que eu pedi foi que eles defendessem um ponto de vista acerca do conteúdo. Certo? aí tem, Camila, passa aí a... Pronto. Aí tem a ficha, tá pequenininha, aí tem a ficha da avaliação. Esses critérios, gente, eles estão todos na proposta curricular do Estado, certo? Então, não são todos, quer dizer, não são só esses, mas eu selecionei alguns, que é a postura, é tão interessante porque tem gente que às vezes vai lá para frente apresentar um trabalho, aí fica assim, encosta na mesa, toda, toda, toda manhada, todo troncho, sabe? ou então fica, não olha para a plateia, coisas desse tipo, que é a postura, né? Está muito pequeno, respeita o turno de fala, né? Às vezes, como é um grupo, um está falando, aí o outro vai, atropela o que o outro está dizendo, e assim vai, o turno de fala. Justifica opiniões e ponto de vista. Bom, esse aqui, quase todo mundo na primeira rodada perdeu a pontuação, né? Ninguém está mais como está pequeno, Camila. Escuta e, ah, melhorou. Escuta e respeita, e olha que eu não tenho problema de vista não, viu? Já sou, já fiz cirurgia. Escuta e respeita colegas, expressa com objetividade e clareza, usa a modalidade oral da língua, porque às vezes a pessoa nem usa a modalidade oral, nem trabalha bem isso, sabe? Fala, 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 porque às vezes você falar uma coisa, meter outra, e depois volta para outra, então isso não é uma, produzir bem um texto oral, né? Porque você, para produzir um texto, tanto o texto oral quanto o texto escrito, ele tem que ter uma sequência, ele não pode ser uma, uma ideia, tu pera, você a gente vê, isso é na conversa, no bate-papo, nas falas informais, você pode fazer, você às vezes até começa a contar uma coisa, fala, 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 aí depois, ai, como eu estava dizendo, aí lá você toma, mas numa apresentação oral, isso não pode acontecer, tá certo? Fica atento à entonação, organiza as ideias expressas, causa impacto no ouvinte, se ele conseguiu, né, que os ouvintes estavam prestando atenção, usa a variedade linguística adequada, então isso na primeira avaliação, depois que todos os grupos, ótimo, Camila, obrigada, depois que todos os grupos se apresentam, aí a gente vai fazer uma nova rodada, gente, eu precisava ter filmado para trazer esse filme aqui para vocês, em algumas vezes, todas as vezes que eu fiz, a postura é outra, a forma, o vocabulário é outro, certo? Porque eles sabem agora como é que eles estão sendo avaliados, isso daí a gente sabe intuitivamente, por exemplo, até depois da atividade, né, no final da segunda rodada, a gente começa a discutir por que que é importante que o aluno saiba isso aí, porque ele vai, como eu disse lá no começo, por que trabalhar, desenvolver no aluno, a habilidade de produzir textos orais, observando essas estratégias discursivas, os recursos linguísticos, e a gente acredita que você está preparando esse aluno para se manifestar oralmente em qualquer situação. Ele vai para uma entrevista de emprego, ele não vai chegar, ó, caramba, e aí, tudo bom? Não vai. Por quê? Porque existem formas, digamos assim, específicas em cada situação, né, eu até gosto muito de dar o exemplo para eles, assim, eu aqui na sala de aula, eu estou com vocês, por exemplo, se eu estiver dando aula sobre aquisição da linguagem, eu estou falando sobre aquisição, se eu for bem ali, num barzinho, tomar um Guaraná, um café, que eu sou louca por café, todo mundo sabe disso, se eu vou ali numa cafeteria tomar um café com você, eu posso falar do mesmo assunto, mas eu já falo de uma forma diferente, eu já comento isso de uma forma diferente, porque a situação é informal, é diferente de uma sala de aula, tá certo? Então, é preciso que eles saibam as diversas formas de a gente se comunicar, né, bom, vamos para a segunda atividade, deixa eu ver quanto tempo eu gastei, tá bom, não estou muito ruim, não. A segunda atividade que eu faço com os alunos, né, é, modéstia, as favas, todo mundo sabe que eu não tenho modéstia nenhuma, mas é fantástico, é construindo textos orais para diferentes contextos, para eles perceberem, o quanto, o quanto é necessário o professor trabalhar isso com o aluno. Para que que eu faço? Refletir com o aluno as especificidades das manifestações orais em diferentes contextos. Eu adiantei um pouquinho isso, quando eu disse, eu aqui na sala de aula eu estou com vocês e eu tenho uma forma de me expressar, uma forma de manifestar os meus pensamentos acerca, por exemplo, da própria oralidade. se eu for tomar um café com eles, com o mesmo grupo, eu ali na frente, do outro lado da rua da universidade, eu já tenho uma outra forma de me manifestar, tá? Exatamente por isso. Por quê? Porque são contextos diferentes, contextos, são situações diferentes, né, às vezes com o mesmo público, não é só porque muda o público, porque às vezes você diz assim, mudou o público, eu vou falar para uma plateia, uma apresentação, é de um jeito, eu vou falar para uns colegas, já é de outro jeito. Tudo bem, o público mudou, tem adaptações, mas às vezes, mesmo para o público, eu posso ter comportamentos linguísticos diferentes, tá certo? Bom, como é que eu faço isso? Eu solicito que cada grupo produza textos específicos que serão veiculados em um determinado meio de comunicação para um público específico, cada meio de comunicação tem um público específico, né? Espera-se. Bom, por que que também é importante a gente fazer isso? Porque para desenvolver um aluno, a habilidade de produzir textos orais, é igualmente importante que ele reflita sobre as diferenças entre os termos formais, estilísticos, linguísticos, que esses contextos determinam. E isso certamente vai tornar o usuário da língua capaz de empregar adequadamente a língua em quaisquer situações com as quais eles se depararem na vida, né? Então, para essa atividade, o que eu faço? Vou passar a tarefa 1, Camila. Camila? Tarefa 1. Pronto, tarefa 1. A tarefa 1, na verdade, é uma tarefa só, são quatro tarefas, certo? Com base no texto noticiado, faça o que ele é solicitado. Então, o texto que foi noticiado foi mulher é assassinada em frente ao filho pelo ex-marido no crato. O crime aconteceu na Praça da Sela, localizada no centro da cidade. Isso, isso aí, de fato, aconteceu e naquela semana eu levei para a sala de aula. cada grupo, cada grupo vai receber uma tarefa. Aqui eu fiz quatro, eu trouxe como exemplo só quatro tarefas, mas poderá ser mais dependendo da sua sala de aula. deixei os critérios para avaliação do texto que eles vão produzir. Eles vão produzir um texto e eles vão ser avaliados conforme a exposição clara da informação, a atenção, a coerência, a coesão textual, adequação da linguagem, a situação de comunicação, uso eficiente, da expressividade oral, a pronúncia, a entonação, a influência do falante sobre o ouvinte, a atenção às expressões físicas, o olhar, o gesto, a postura. Bom, aí eram quatro tarefas. A primeira tarefa é essa, que ele iria trabalhar um texto, ele vai elaborar um texto e apresentar para o grupo e esse texto vai ser apresentado num programa policial da Rádio AM do Povo. Certo? A segunda tarefa, a segunda tarefa é a mesma, mesma notícia, só que ele vai apresentar no Jornal do Meio Dia na TV Verdes Mares. A terceira tarefa, que é o mesmo texto, mesmos critérios de avaliação, ele vai, é um candidato no horário político na TV, ele vai se utilizar dessa, dessa manchete, né, porque é só uma manchete dessa notícia aqui e vai projetar o texto dele, dele candidato, enquanto candidato. E a última tarefa, a quarta tarefa, é para, para o Rota 22 na TV Diário. Então, você dá um tempo para os, você dá um tempo, né, para eles produzirem o texto oral, é muito interessante, eu adorei todas as vezes que eu fiz essas atividades, porque teve, teve gente que, teve porque teve que pegar um papel e desenhar um rádio, para botar um rádio, e a pessoa ficar atrás da cartolina, como se fosse um rádio, e elas podiam fazer tudo isso, né, o grupo, no Rota 22, por exemplo, um era o defunto, o outro era não sei quem, então tinha, entrevistava, A entrevistava, B do jeito que é feito. Então, foi realmente, agora, todos eles sabendo com que, como era que eles estavam sendo avaliados. veja a diferença, aqui, logo na primeira vez que a gente fez essa atividade, certo, já saiu satisfatória, por quê? Porque eles estão sabendo como eles vão ser avaliados, isso é importante, tá? Bom, E é isso, agora, aí eu, para finalizar, eu diria, aqui é a conclusão mesmo, da nossa atividade, vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, o que pensar dessa conversa sobre oralidade? E agora, o que a gente pode pensar de tudo isso que a gente ouviu hoje? vai deixar o, pronto. Bom, o que a gente pode pensar? Então, o que foi que eu, que a gente, a oralidade permeia quase todas as práticas sociais, ela envolve, inclusive, aqueles que não leem, nem escrevem convencionalmente, convencionalmente, certo? Mas, ou seja, ela se estende, a oralidade, ela se estende até os não letrados, né? Ou os mais letrados, ou os mais sabidos, né? Ela realmente, ela engloba todos, todos, toda a sociedade. Ela está presente no nosso dia a dia, na família, na escola, na vida burocrática, né? Na atividade lúdica, na atividade intelectual, né? E, quer queiramos ou não, ela é quase um cartão de visita nosso, né? Como eu disse no início, ela é quase um cartão de visita. Em geral, a forma como nosso interlocutor constrói o seu texto oral pode nos impressionar e pode nos decepcionar. Então, o apelo que eu faço no final dessa, dessa nossa conversa, que conversa essa sobre a oralidade, seria, então, gente, nós, professores, vamos pensar, né? Vamos pensar em preparar muito bem os nossos alunos para que eles possam impressionar e nunca decepcionar, tá? Obrigada. muito obrigada, professora Anacélia. A gente fica extasiado com a fala, né? Todas três, Camila, Meire, Anacélia, muito obrigada, foi maravilhosa, maravilhosa a fala de vocês. Tem muitas perguntas inscritas, então, nem vou me alongar, eu já vou fazendo aqui o contato com os participantes, professora Anacélia, Camila e Meire, a gente vai preparando, perguntando se o pessoal quer fazer a pergunta diretamente, e aí vai abrindo o microfone para a fala dos participantes, tá bem? Então, assim, são muitas perguntas inscritas, eu queria pedir licença para vocês e autorização para fazer em blocos, pode ser blocos de três? Tudo bem, professora Anacélia? Camila, Meire, tudo bem? Pois vamos lá, tá? Então, olha, aqui na minha ordem, a Camila Stenhorst, eu não sei muito bem pronunciar o seu sobrenome, Camila, mas você já escreveu uma pergunta logo no início, aqui, na fala da, da nossa palestrante Camila, Camila Stenhorst vai se preparando aí para falar, e o Speak John, eu não sei o seu nome direitinho, mas o Speak John colocou uma questão, Rogelison Andrade também, tá? Então, já vou ceder a fala, Camila, você gostaria de fazer a sua pergunta diretamente? Alô, Camila, você está aí? Olha, pode ler para mim, ela diz, né? A Camila, ela perguntou em dois momentos, a princípio, durante a fala da nossa palestrante Camila, ela pergunta, esse conceito de famílias de gêneros, é a partir de Halliday também? Acho que é para você essa, Camila. Speak John, você está por aí, gostaria de fazer a sua pergunta diretamente? Olá, John, você está por aí? Bom, já que ele não responde, eu vou tomando aqui à frente, né? Ele coloca como se outra pessoa tivesse perguntado, João Queiroz, há alguma relação da oralidade com a sociolinguística? Ele fez essa pergunta, ali em meados da fala de vocês três. E o Roger Ellison também colocou uma pergunta. Roger Ellison, você gostaria de falar? Roger Ellison? Oi, professora, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite para as pessoas todas, que a gente está fazendo disciplina sobre a oralidade, estou morrendo de saudade. A pergunta era para a Camila, porque para mim não ficou claro, professora Camila, em qual daqueles níveis que a senhora comentou da linguística sistêmico-funcional se encaixam aspectos não verbais da oralidade, a análise desses aspectos, como a questão das expressões faciais, expressões corporais, vestuário, é basicamente isso que eu queria saber, em que nível a gente poderia colocar esse tipo de análise. Pronto, já passo a palavra para as palestrantes, a gente depois organiza mais. Pronto, como a primeira pergunta foi sobre o que eu... Na verdade, as três perguntas acho que partem da fala inicial, então vou responder pela ordem. Sobre o conceito de famílias de gêneros, na verdade, quem desenvolve isso é a Escola de Sidney, tem um texto que comenta... Não só a Escola de Sidney, e na verdade o conceito de gênero é desenvolvido pela Hazan, não sei pronunciar o nome inicial dela, mas é a mesma do Halliday-Hazan, e aí ela vai desenvolver uma noção de estrutura potencial de gênero, e aí os estudos posteriores da Escola de Sidney, James Martin, David Rose, e outros vão desenvolver essa noção, pelo menos vão sistematizar essa noção de família de gêneros. Então não é propriamente o Halliday, mas o desenvolvimento da teoria. A segunda pergunta é sobre a questão da sociolinguística. Tanto a sociolinguística variacionista como a sociolinguística interacional, de certa forma, não só dão contribuições, como às vezes, como em determinados textos, lançam as bases para o que vai ser desenvolvido em termos de análise da conversação. Então a sociolinguística interacional do Goffman não é uma proposta sociolinguística no sentido linguístico, mas às vezes aparece como uma sociolinguística interacional. E a sociolinguística variacionista do Labov discute determinadas questões ligadas aos textos falados ou textos orais, pensando principalmente em explicações para narrativas. E a terceira pergunta foi a do Roger Ellison, sobre outros elementos não verbais. Na sistêmico-funcional, aí tem inclusive uma ilustração na introdução à gramática sistêmico-funcional, que o Halliday, inclusive, não coloca oralidade, ele coloca gestualidade como um possível sistema. E aí eu encararia gestualidade, facialidade e esses diversos outros que você citou como outros sistemas semióticos não verbais que podem ser convocados para uma possível análise e descrição. E aí você poderia fazer uma descrição correlacionando sistema de oralidade, sistema de gestualidade, sistema de parcialidade. Inclusive, atualmente, acho que no último evento que houve da Sistema Funcional aqui na América Latina, uma das autoras apresentou um trabalho discutindo possíveis desenvolvimentos para esse sistema da gestualidade e relacionando as metafunções como uma possível explicação para esse sistema. Mas seria um outro sistema. Não sei se respondi às três perguntas. Ótimo. Já vou seguindo, tá? Olha, quem pergunta em seguida aqui é o Lauro Damasceno, faz uma pergunta bem prática, eu vou dar a palavra a ele, vai se preparando para falar, Lauro. Depois o Paulo Donatan Lima, também faz uma pergunta, e o Kleber Guimarães, tá? Então, Lauro, você quer tomar a palavra? Tá ok aí o seu microfone? Oi, boa noite, tudo bem, Mara Clara? Tá certinho aqui. Obrigado, obrigado pelo espaço, viu? É uma honra falar, depois dessas três riquíssimas falas, me sinto privilegiada em participar, por mais que de uma maneira prática, porque eu vim fazer um pedido, na real, para a Meire, que ela comentou sobre aquele estudo com as crianças, em que eles identificam a profissão das pessoas só pelas questões fonológicas, né? E eu queria saber onde eu encontro esse material, porque eu acho que ele é essencial para a gente usar ele como uma estratégia de captação, sabe? Quando a gente vai falar de divulgação científica, para falar sobre o quão importante são esses aspectos fonológicos e como eles não escapam das avaliações sociais, né? E, de resto, só agradecer mesmo pelo incrível projeto, viu? Obrigado. Obrigada, Lauro. Já passo a palavra? O resto, agora, cada uma? Oi. Oi, Meire, e eu sei que é para você a pergunta realmente, mas eu posso colocar mais duas? O voto. Tá bom? Paulo, Donatã. Pronto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, tá, né? Sim. Sim. Eu me entendo. Boa noite a todas, professoras Camila, Ancel e Meire. Paulo Jonathan, da OS. A minha pergunta é sobre material didático, né? Porque a gente sabe que o livro didático é uma das ferramentas mais utilizadas pelos professores na sala de aula, né? A minha pergunta é como a oralidade deve ser trabalhada nos livros didáticos? A gente deve partir dos gêneros apenas? E ainda sobre livro didático, de que maneira o manual do professor deve trazer essa noção teórico-metodológica que a professora Camila colocou, deve trazer para o professor, para que ele possa passar para o aluno o que realmente é a oralidade. é que ele possa efetivamente trabalhar a oralidade em sala de aula. É isso. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Paulo. Antes de passar a palavra, ainda chamo o Kleber. Kleber Guimarães, você está aí para fazer sua pergunta? Kleber está por aí? Então, eu vou fazer aqui a pergunta do Kleber, né? Ele pergunta o seguinte, como avaliar a oralidade na prática pedagógica do professor? Já foi bem contemplado na fala da Marcela, mas a gente coloca aqui também. Pronto. Passo a palavra para vocês. Bom, em relação à primeira pergunta, né? Sobre a pesquisa com crianças pequenas, né? Acerca da identificação profissional dos adultos, né? Dos pais adultos. Foi uma pesquisa desenvolvida por Sylvie Plana. Eu vi em um artigo dela, eu posso disponibilizar porque ele foi online. Mas a autora é Sylvie Plana. Se você quer que eu escreva, eu posso escrever nos comentários. Bom, aí em relação à segunda pergunta, é sobre o material didático, né? Eu acredito que o material didático, no que diz respeito à oralidade, ele não deve se limitar aos gêneros. Eu acho que o ensino da oralidade, ela não se limita aos gêneros, é uma vez que ela envolve outras dimensões, né? Como a gente conversou. Cognitiva, afetiva. Então, o gênero em si, ele não é capaz de dar conta, né? Claro que ele dá muito, né? Conta de muitos aspectos, pedagógicos e cognitivos, né? De desenvolvimento da oralidade. Mas, por si só, dentro desse universo complexo que é a oralidade, eu acredito que ele não dê conta em si. Então, muitos, o livro didático, nessa perspectiva, é mais visto realmente como um apoio, né? Para o professor. Como a oralidade é ação, é prática o tempo todo, né? Também. Então, o livro didático, ele pode dar indícios, mas eu acho que o professor precisa de outros materiais para poder efetivar de forma plena o aprendizado dos alunos. Em relação ao manual do professor, não sei se eu vou conseguir responder, porque o material didático é muito complexo, né? Em relação ao manual do professor, eu acredito que o manual do professor, ele não dá apenas orientações, ele é também formativo. Então, o manual do professor, ele não pode partir do pressuposto que o professor já tem uma formação, ou já teve uma formação garantida. Ele precisa dar indícios, né? Formar realmente, dar informações pertinentes, conteúdo pertinente ao ensino da oralidade, para que esse professor possa compreender a sua importância e a sua especificidade e a sua complexidade também. Em relação à última pergunta, eu acho que a professora Anacélia pode falar, né? Como avaliar a oralidade? Eu não sei se eu respondi, se a gente pode dialogar. Podem dialogar, podem falar. Eu acho que a gente deve ter como parâmetro para avaliar os próprios critérios que são colocados na proposta curricular do Estado, por exemplo, nesse documento que eles colocaram agora, mas a proposta curricular traz bem organizadinho isso, né? E a BNCC tem várias, tem critérios para a gente, não tem uma ficha de avaliação, mas você precisa criar. Até eu gosto de chamar a atenção que os profissionais, por exemplo, o livro didático, ele não, ele tem atividades, já, né? Os mais novos, ele já tem atividade sobre, para trabalhar a oralidade, mas eu até acho bom que, como a Meire também disse, às vezes, eles não têm muita coisa, não são suficientes, eu acho ótimo, sabia? Ele não é para se controlar, não, porque o professor precisa criar, sabe? Ele precisa saber como fazer, ele precisa se entregar, ele precisa fazer essas coisas, é, desculpe, gente, mas você sabe que eu sou apaixonada pelo ensino, então, não é receita, está aqui no livro, eu vou seguir do jeitinho que está no livro, e eu vou conseguir trabalhar a oralidade com os meus alunos. Já falhou a partir daí. Eu acho que você tem que criar atividades, você tem que incentivar, agora, claro, você tem que avaliar, considerando os critérios, né, para uma boa apresentação oral, que são, que está colocado em todo documento oficial, tá? Acho que respondi. Eu acho que a professora Maria Clara saiu da reunião, a internet dela... Acho que agora ela voltou. A Camila não está? A Camila é vice-coordenadora, Camila? Eu estou aqui, mas eu não acompanhei as perguntas. Ah, eu também não, mas calma, vamos... Alguém pode falar, né? Hoje, voltei, perdão. Deu certo. Perdão, gente. Saiu aqui na internet, mas já voltei, deu certo. Vamos lá. Olha, para a gente não perder tempo, já agradeço aí as respostas. Ó, vamos seguir, tá? Aqui na ordem das inscrições, a Camila Schenhorst, ela faz outra pergunta, tá? E é justamente sobre a BNCC. Camila, você está por aí para tomar a palavra? Também perguntam Gersiane Miranda e Roberto Fernandes, tá? Então, Camila, você quer tomar a palavra? Pode ler para mim, por favor. Então, ela pergunta o seguinte, ela diz assim, gostaria de pedir, se der tempo, que as professoras comentassem sobre as representações da oralidade em documentos oficiais como a BNCC. Tá? Então, guarda aí essa pergunta da Camila, eu vou passar a palavra para Gersiane Miranda. Gersiane, você gostaria de falar até agora nada, né? Então, Gersiane, eu vou fazer sua pergunta aqui, ela diz o seguinte, de que forma, estratégias, podemos utilizar como professores para trabalhar a dimensão afetiva do aluno para uma participação interativa e efetiva em sala de aula? A Gersiane faz essa pergunta. E o Roberto Fernandes também tem uma pergunta. Roberto, você está por aí? Oi, Roberto? Bom, então, eu vou fazer a pergunta do Roberto também. Ele gostaria de perguntar às professoras como podemos trabalhar durante os anos iniciais do ensino fundamental, a alfabetização e o letramento dentro de uma proposta afetiva, social, tal como propõe Paulo Freire na alfabetização de adultos e Vigotsky. Fica a palavra com as palestrantes. Meire, né? A última? A última pergunta em relação ao Vigotsky? Não, eu acho que você falou muito sobre essa coisa de trabalhar a sensação, o sentimento e tal, acho que dá para você... Ah, sim, a primeira questão sobre a parte afetiva, nós temos sobre a base nacional curricular, que apresenta, eu acho que, um avanço, né? De acordo com os campos de atuação, ela contextualiza bem os gêneros do discurso e as habilidades, elas estão centradas nesses campos de atuação. Assim, eu não tenho, não fiz uma pesquisa a fundo da base, mas desde os parâmetros curriculares, que já vem apresentando, né, a oralidade, ela ocupa um espaço. Eu não diria que é um espaço significativo, né, mas ele está lá, ele existe. E há várias habilidades que são consideradas, né, nos campos de atuação, nos objetos de conhecimento, que levam a oralidade em consideração. Eu acho até que os documentos oficiais, eles colocam bem como a parte da oralidade. O que acontece, na verdade, eu acho, viu, é que os professores, coitados, eles não sabem como fazer. Eles têm aquelas, aquela, na base, tem, nos parâmetros a gente já tinha isso. Já tinha. Né? Lá, atrás, lá não sei aonde, todas as nossas, eu tenho, inclusive, eu tenho um texto que foi, que vai ser publicado, que é sobre a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa e nos diversos, e nos documentos oficiais. Todas as reformas que a gente teve no Brasil falavam disso. Falavam de oralidade, falavam de, falavam de trabalhar o aluno de uma forma integral, completa e tal, só que o professor não sabe como fazer. Entendeu? E a base nacional curricular também traz uma coisa interessante, que é o uso das novas tecnologias, né? E os gêneros, eles, que fazem parte, né, do âmbito da multimodalidade, né, que apresenta características do oral, eles são colocados em foco, né? Eles são colocados em cena, na verdade. Então, o relevo que é dado na base aos gêneros, que são veiculados pelas novas tecnologias, é bastante saliente. O problema é o professor realmente ter acesso e ter recursos, né, para utilizar a tecnologia a serviço da aprendizagem, né, desses gêneros orais. Queria só fazer um... A questão da formação. Queria só fazer um comentário de enxerida, porque eu não falei sobre essas partes, mas já na base, eu lembro de comentar com os meus alunos da pedagogia, que é o tratado da educação infantil, já com bebês. As primeiras habilidades vão falar dessa questão de desenvolver habilidades de diálogo, de escuta, de troca de turno. Alguém perguntou sobre letramento e alfabetização. Até essa questão de... Ah, mas o bebê vai trocar turno? Diversas pesquisas em torno da pragmática vão falar dessa troca de turnos que enquanto a mãe está falando, o bebê fica em silêncio e aí em determinado momento quando se nota um silêncio da parte do parente, aí o bebê passa a vocalizar. E aí, essas são habilidades previstas já na base nacional como um curricular para a educação infantil. E aí vai progredindo conforme as faixas etárias vão sendo ampliadas. Excelente, gente. Olha, o tempo está chegando aqui, mas eu posso abrir só para mais duas perguntas. Vocês aceitam minhas falastrantes maravilhosas? Aceitamos. a questão da afetividade ficou um pouco, né, pouco comentada, mas, assim, quando, eu vou só fechar, fechar não, abrir, né, na verdade a gente não está fechando, a gente está abrindo, porque as discussões elas vêm e uma pergunta, a partir de uma surge outra, né, então a questão da afetividade que foi colocada, eu penso que a gente deve pegar, né, esses laços afetivos, na sala de aula, não como um impedimento, mas como um elemento que a gente possa trabalhar com os alunos, a partir do momento que a gente toma consciência, né, dos nossos, das nossas próprias, dos nossos próprios medos, inseguranças, dificuldades, né, e que a gente coloca isso de uma forma cooperativa na sala de aula, formação realmente da identidade dessa comunidade escolar, eu acho que pode ser um caminho que a gente tem para amenizar, né, esses efeitos tão, às vezes, tão difíceis, né, que o medo de falar, o medo de se expor para o outro, né, ele possa acontecer. Muito obrigada, obrigada, Meire, pois eu vou chamar só mais duas e aí a gente encerra, tá bem? Yasmin Lima e Thaís Manhães. Vocês estão aí? Yasmin, você quer tomar a palavra? Oi, Yasmin, você quer falar diretamente? Oi, ou então eu vou fazer aqui a pergunta... Oi, pronto, tá aí a Yasmin. Pode falar, Yasmin. Boa noite, eu queria muito agradecer pelas palestras de hoje, né, foi muito rica para mim, e eu queria saber um pouco mais sobre essa questão do contexto de cultura que a professora Camila comentou, né, como eu poderia, então, trabalhar os gêneros textuais, né, a oralidade nos gêneros textuais, mais ou menos. Eu queria saber, assim, questão também de bibliografia, né, o que eu poderia ler mais sobre isso. E é só isso mesmo, obrigada. Maravilha, Yasmin. E a Thaís, Thaís Manhães, gostaria de falar, Thaís, você tá aí? Thaís, tá por aí? Thaís, quer tomar a palavra? Então, eu mesma vou ler aqui a pergunta da Thaís, ela colocou assim, uma dúvida a respeito da fala da colega, entre aspas, os usos devem se adequar, fecha aspas. De acordo com a situação comunicativa, os usos, ela colocou entre aspas, tendem a se adequar. Todavia, se determinada pessoa não possui outra roupagem, também entre aspas, outra roupagem, e de fato nem todos possuem, o que é possível ser feito? Tá? Pronto, dou a palavra para as palestrantes. A pergunta que eu posso comentar. Pode falar, você tá falando do, da adequação, da linguagem, determinados contextos, né? No caso? isso, 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 essa pergunta, ela chegou no chat, mais ou menos, eu acho que era durante a atividade da professora Ana Cé, eu não me lembro bem, foi por aí, né? É isso, sobre adequação. Quando não, de fato, nem todos têm a mesma roupagem, não possuem outra roupagem, o que é possível ser feito? A gente precisa trocar a roupa, ou então dar uma roupa nova, porque, assim, essa metáfora foi utilizada no sentido que a gente utiliza, né, a língua em determinadas circunstâncias, né, não existe, até vi alguns comentários, não existe erro, né, mas adequado, inadequado, então, se o aluno, ele não se apropriou ainda, né, dessa roupa, né, cabe à escola e ao professor, né, fornecer, elementos para que ele possa se revestir, né, de várias roupagens, roupagens de modo, né, a adequar a sua fala, às exigências sociais, né, na verdade, por exemplo, com o texto de uma entrevista de trabalho, a minha fala, ela vai falar muito sobre mim, né, a forma como eu vou me dirigir ao entrevistador, né, na escola, quando eu apresento um seminário, é diferente de quando eu, eu participo de uma conversa com o meu par, não é, então, são essas roupas, né, que a gente tira, graças a Deus, e veste outra, e que a língua nos oferece, esse universo, né, de elementos, para que a gente possa se constituir, e transitar nesses lugares sociais, na melhor forma possível, né, sem sofrer preconceitos, né, e cumprir nos nossos objetivos, então, a escola, ela tem essa responsabilidade, né, de munir os alunos, né, de elementos, para que eles possam ter o direito, né, de usar a língua em todas as situações que houver necessidade. Bom, sobre essa adequação, eu vou fazer um comentário bem rapidinho, e eu passo para o contexto de cultura. Às vezes, determinada adequação, eu acho, talvez, não alcance um ideal de adequação que a gente está esperando, mas, mesmo se a gente pegar situações de determinadas pessoas não escolarizadas, ou mesmo de crianças em situação de escolarização inicial, existe uma tentativa mínima, me parece, de se adequar a um dado contexto. Então, por exemplo, uma pessoa que vai falar com o seu chefe, ou que vai falar com alguém que contratou, por mais que não tenha tido acesso a uma norma de referência, ela vai dizer, ô, doutor, é porque eu estava precisando falar, assim, eu tinha passado com você, então, houve uma tentativa de adequação dessa linguagem para falar com esse doutor. Ele não chegou, ei, mas é porque eu estou precisando aí de um aumento e não sei o quê, não. Então, pode ser que não tenha atingido o ideal de norma de referência que a gente coloca, mas isso já é uma adequação. E sobre a dúvida da, sobre a questão da Yasmin, ela pergunta sobre a questão do contexto de cultura. Na, existem diversas teorias sobre gênero, mas eu vou falar especificamente sobre a proposta da sistema funcional, de que o, em que o gênero, ele é concebido como uma, uma categoria desse contexto de cultura. Então, o que que acontece? Quando todo mundo veio para essa palestra hoje, tinha uma expectativa de como é que ia se organizar toda a palestra, quem é que ia falar, como ia falar, por que ia falar, quem ia assumir esses papéis sociais e assim por diante. A gente só cria essa expectativa dessa palestra, porque dentro do nosso modelo cultural, as palestras tendem a funcionar mais ou menos como funcionaram aqui, no propósito que foi posto aqui, com os papéis que se estabeleceram aqui. Ou seja, nosso contexto mobiliza um determinado funcionamento desse gênero textual. Então, dentro da perspectiva da sistema funcional, o gênero tem funcionado como essa categoria mais ampla dentro desse contexto de cultura. E aí, você tem diversos viéses, você pode explorar como é que as etapas, as fases, a estruturação do gênero acontece para que eu consiga alcançar esse propósito comunicativo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, existe toda uma espécie de procedimento, ninguém precisa ensinar necessariamente para a gente, para que a gente faça essa compra. Mas a gente tem uma espécie de, a gente compreende o rito social que é demandado naquela situação. Quando eu digo rito social, não é que a gente precisa saber vestir a roupa formal, bonita, em uma determinada situação, não. Então, quando eu falo do supermercado, é uma situação usual em que a gente consegue verificar esse rito social. E daí, o funcionamento do gênero está a serviço dessa funcionalidade, desse propósito que eu quero atingir quando eu toco me envolver numa interação com outra pessoa. Então, tem algumas obras já, tanto de língua inglesa, já que a proposta da Escola de Cisne, eu digito já porque o meu inglês é péssimo, mas, meu inglês para falar é péssimo, mas o James Martin e o David Rose tem um livro específico em que eles vão mostrar a descrição e a proposta desses gêneros. Inclusive, é resultado de toda uma implementação educacional que eles fizeram em Cisne. Então, lá, para implementar o ensino de língua materna, foi feito a partir de um levantamento, descrição e explicação, com base nessa proposta de gêneros textuais. Em português, também, a gente já tem trabalhos desenvolvidos pelo Orlando Vian Júnior e outros autores que discutem o que é a proposta de gênero dentro da sistema funcional. Inclusive, fazer propaganda daqui a, provavelmente, próximo mês, entre palavras, está publicando uma edição de linguística sistêmica funcional, uma edição especial, organizada por mim, pela Ana Sérgio, pela Claudete, pelo professor Orlando, e tem trabalho da Maria Clara nessa edição especial. Bom, então, eu quero finalizar, pode ser, se as palestrantes me autorizarem, nós só temos aqui, pelas minhas contas, três perguntas remanescentes que não puderam ser respondidas, mas a gente chegou ao nosso horário e a gente precisa dar um final. Bem que a gente queria continuar falando sobre isso aqui até bem tarde, porque o debate está riquíssimo, as falas são brilhantíssimas, mas a gente precisa cumprir o horário. Então, a minha fala é de um agradecimento assim, imensamente caloroso, a gente agradece essa disponibilidade de estar aqui com a gente no CELIM, trazendo essas pesquisas maravilhosas, o chat começa, maravilha, maravilha, maravilhosas, maravilhosas, então, assim, foi muito rico o debate, uma palestra incrível, desde uma profundidade teórica no tratamento do tema da oralidade, até uma dimensão super prática, é muito proveitoso para o professor, seja de que nível for que ele atue, para o aluno, de graduação, para o pesquisador, muitíssimo obrigada às três maravilhosas pesquisadoras que estiveram presentes aqui conosco. Então, um abraço de agradecimento caloroso à professora Ana Célia, foi minha primeira chefe na UFC, na minha vida, para um abraço muito caloroso de agradecimento, muito obrigada, um abraço muito caloroso de agradecimento à nossa Camila, nossa coordenadora do CELIN, nossos pés, nossas mãos do CELIN, e outro abraço calorosíssimo à professora Meire, parabéns pelas pesquisas, riquíssimas, muito obrigada, viu, que fala linda, eu gostei muito de cada uma, não conhecia muito Meire, esse trabalho, estou encantada, assim como todo mundo que participou. Então, assim, eu vou dar agora a fala para vocês, né, fiquem à vontade para falar o que quiserem, e é isso, obrigada. Bom, eu só queria agradecer, né, pedir que meus, meus alunos, meus professores, que a gente pense muito nessa questão, porque usar bem, olha, eu não tenho preconceito, não, viu, de dizer, ah, não tenho certo, não tenho errado, não vou nem falar mais sobre isso, porque se a gente for falar, é outra palestra. Então, eu acho que a gente tem que primar mesmo o que a gente diz, tem que dizer e dizer bem dito, né, compreensivo, organizado, e eu acho que a nossa responsabilidade como professores é enorme, tá? Muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho as minhas, os meus pensamentos acerca da oralidade com vocês. Eu também queria agradecer. Eu também. Diga aí. Como você é da casa, você faz o fechamento. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, toda vida que a gente vai falar, que a gente vai colaborar, a gente estuda, a gente reflete, a gente pensa, né? Então, assim, foi uma gratidão, assim, eu expresso a minha gratidão por ter aprendido bastante nesse momento, por ter interagido, né, com essa comunidade online. Foi maravilhosa a experiência. Obrigada. E até breve. Bom, eu queria agradecer, queria agradecer novamente a Maria Clara, ao Davi. Essa semana eu estive mais afastada, não pude ajudar tanto. Foi um prazer enorme que eu vi aqui, não consegui acompanhar os comentários que estavam aparecendo aqui, porque estava mexendo nos slides, mas foi um prazer enorme rever alguns alunos, alguns ex-alunos. Vi, inclusive, o Paulo Jonathan, que já passou pela oficina, prevista pela Ana Séria, sair aplicando na pedagogia e na letras, ver alguns colegas, ver os meninos desse semestre, então, só assim para a gente matar a saudade. A Claudete, a Elayne, todo o pessoal que a gente às vezes vê pelos corredores da universidade, agora tem a oportunidade de ver por aqui. Então, muito obrigada, desculpem aí se eu não respondi alguma coisa, mas a gente fica às ordens, tanto por e-mail como por outras vias. Obrigada.